Segunda-feira, pode pegar um telefone novo lá na branca de mim? Quando você vai fazer aniversário aqui em dia? Novembro agora. Eu vou comprar o telefone presente. Vai comprar? Vou. Entendi. É que eu vou filmar. Vai filmar. Brinca aí, prefeito. Brinca aí, seu candidato. Bom, seu é parte integrante do nosso município, né? É. É uma figura que lida por todos os dois, com a logamense. Ele vai apoiar o senhor, será? Vou apoiar. Não sei, né? Será, senhor? Vou apoiar o doutor Tim, o Júnior. Vou apoiar no que for necessário. O que for preciso, eu vou apoiar o meu amigo aqui, que estendeu a mão pra mim. E a doutora Kelly. Independente de política. Independente de política. Nós somos amigos, né? Nós somos amigos e amigas pra essas coisas. Porque na hora que o amigo precisa, jamais, a gente é muito contente que nós somos... Você é uma figura ilustre aqui para nós, para nós, para nós, para nós, que é uma pessoa que lida por todos os planamentos. Independente de... Independente de política. Nós, com toda certeza, nós, com toda certeza, tivemos questões mais impressionais, mas não tem nada a ver com o nosso departamento de trabalho, o Doutor Júnior, o que é prefeito do município de Panorama. Eu estou muito contente, eu estou muito contente, como a pessoa que lida por aqui, do município, eu estou mais otimista nas coisas... E aí, eu estou muito contente. A CIDADE NO BRASIL